As longas filas fazem parte da rotina de motoristas que precisam percorrer a BR-316 no perímetro urbano de Terezina. Em feriados, os congestionamentos se estendem ao município de Demervalobão, situação que se repete entre autos e Terezina na BR-343. A impaciência gera imprudência e também muita reclamação. Um viadutozinho fica bom. Duplicação? Duplicação também, boa. Boa ideia também, porque aqui tá ruim demais trabalhar aqui, viu? A falta de duplicação seria apenas uma das deficiências das rodovias no estado, aponta a Confederação Nacional dos Transportes. De acordo com a pesquisa, somente 0,4% das rodovias do Piauí são duplicadas. 10 quilômetros aqui na BR-316 e 2 quilômetros na BR-343. Ainda segundo o levantamento da CNT, as estradas piauienses ocupam a terceira pior posição em qualidade na região Nordeste, atingindo 25%. E apenas 1% pode ser considerado ótimo. O DENIT diz que os dados não refletem a realidade. O DER vai além. O diretor lembra que 39% das estradas tem conceito regular, de acordo com a pesquisa. E defende que o percentual não é melhor porque a CNT não avalia só a qualidade da pavimentação. Leva em consideração também a sinalização e a geometria da rodovia. As nossas estradas piauienses, até em função do relevo e da nossa economia, elas apresentam, não apresentam-se tão retilíneas. Então já se perde um pouco de ponto na questão da geometria. Para melhorar os índices, 9 quilômetros da BR-343 estão sendo duplicados e devem ficar prontos em 2014. Além de mais de 8 quilômetros da BR-316, com previsão para 2015. No interior do Piauí, as duas PIs piores estão em obras. Há 141 entre Canto do Buriti e São João do Piauí e há 140 entre São Lourenço e de Seu Arco Verde. São 22 quilômetros que completam os mais de 320 de asfaltamento. Caminhoneiros confirmam que a situação do estado melhorou. Melhorou bastante, né? Está bem melhor. Mas ainda tem muita coisa para fazer ainda. E aí